Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, porque aqui comigo também está, como sempre. Hoje já trago-vos um vídeo, que eu já não trago há algum tempo aqui no canal, que é o Open Box. E este é muito especial, porque é patrocinado pela... TEME. Bora lá! TEME. Antes de começarmos a fazer aqui o Open Box da TEME, eu quero dizer-vos que nós temos um cupom de desconto. Eu vou deixar o código aqui em baixo. Quando vocês fizerem as vossas comprenhas, os primeiros utilizadores da aplicação TEME, que é um site onde vende vários artigos. Tem várias categorias, desde roupas, calçados, acessórios, maquilhagem, bolsas. Vocês também têm artigos para casa, acessórios para cães, animais em geral. Vocês têm muita, muita coisa no site da TEME. Podem também baixar a aplicação. Vocês pesquisem lá a TEME, que eu tenho a certeza que vocês vão encontrar. É só baixar a aplicação. Fazerem o vosso registro e quando fizerem as vossas comprenhas, utilizam então este cupom de desconto que está aqui abaixo. Para vocês terem uma porcentagenzinha reduzida nas vossas comprenhas. E agora sim, vamos ao Open Box. Eu estou muito ansiosa para mostrar a vocês aquilo que eu escolhi. Então, gente, já abri aqui para facilitar as coisas. Vou começar a mostrar-vos aquilo que vier à mão. E vou deixando também aqui na tela ao lado os preços para que vocês possam ver. E todos os links de tudo aquilo que eu estou a mostrar aqui a vocês vai estar na box de descrição aqui no YouTube. Ok, gente? Bora lá, então. Vou começar aqui por esta peça, que é uma bolsa... Meu Deus, que linda! Ela vem assim, guardadinha neste saquinho. Uh, gente... Ok, tenho aqui uns pontos a comentar com vocês. Como vocês podem ver, ela é uma bolsa assim mais pequena. Eu, quando olhei para ela, eu gostei imenso porque eu gosto muito desse género de bolsas. Mais pequenas, mais compactas. Agora para o verão eu acho que faz muito sentido. Escolhi na cor verde porque eu uso muito tons negros, vocês já sabem. Gosto muito de beijos, brancos. Eu acho que esse toque de cor faz todo o sentido e complementa o look. O feixe dela é assim de botão. Ela vem aqui com o papelzinho dentro para fazer enchimento. Tem um tamanho razoável. Cabe aqui um telemóvel, uma carteira, as nossas chaves, um batom e pouco mais. Uma coisa que eu tenho a dizer-vos que já estou a bater aqui o olhinho. Ela tem este acabamento aqui na frente. Ela supostamente tem este, como se fosse um nozinho aqui para dar um apontamento à bolsa. E depois tem este outro aqui, não sei gente. Mas tudo o resto, o material é muito soft, bem macio, gostei. E depois vocês vão estar vendo aqui as fotos com looks que eu montei aqui com ela. Mandei vir dois vestidos e o primeiro que me veio à mão foi este que eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram alguns por aí nos corpinhos a desfilar na rua. Tenho certeza absoluta. Que é este vestidinho estilo princesa. Vocês estão vendo aqui. Quando me enviaram o link dos produtos que eu podia escolher, ele estava lá. E eu disse, não, eu vou mandar vir porque primeiro eu estou a precisar muito de vestidos. E segundo, eu acho que ele é muito fresco. Tem um tecido bem fresquinho. Lá está o padrão simples, como eu gosto. Com toques em azul, que também é uma cor que eu uso, gosto muito desses detalhes nestes tons. E o fim de branco, não é? Ele tem também uma fenda aqui no lado. Tem este decote assim mais arredondado. É elástico. E atrás ele tem um feixe. Eu mandei o tamanho L. Eu achei que ele ficou um pouquinho larguinho aqui na zona do busto. Mas com um pequeno ajuste, a minha mãe depois faz isso. E eu achei ele perfeitinho, gente. Ele é mesmo muito mimoso. Fresco agora, para esses tempos mais grandes. E pronto, é isso, gente. Já sabem que os links vão estar aqui em baixo. A próxima peça que eu catei aqui do meu saquinho foi os chinelos. Eu adoro, eu não sei vocês, mas eu sou aquela pessoa que por casa, ou até para fazer coisas rápidas na rua, gosta de andar de chinelos. E eu olhei para estes aqui e eu disse, não, meus amigos. Vocês têm que vir para mim. Porque eu já tive uns assim deste género, mas já no outro tom. Eu gostei bastante daqueles. Já foram com Deus. E então mandei vir estes aqui para repor. A única coisa que eu tenho a dizer deles é o facto de eu, quando mandei pedir, eu achava que a sola dele fosse emborrachada. Mas não é. Ele é como se fosse um... Eu, na verdade, nem sei-vos dizer como é que é este... De que é que eles são feitos. Mas ele é um material extremamente leve. Não é um plástico de estico, também não é uma borracha. Uma espuma. Eles realmente são muito bonitos. Eu adoro esse estilo de chinelinhos. Lá está, tons neutros para dar conteúdo o que eu tenho. Vem com este lacinho aqui na frente. Lindíssimo, gente. Os laços estão muito na moda agora. Mandem vir o tamanho 38 e eles ficaram certinhos no pé. Próxima peça. Temos aqui mais um vestido. E esse, confesso que, dos dois, foi o meu favorito. Como vocês podem ver aqui, ele é preto. Eu queria um vestido assim, preto. E ele tem esse padrão de... Um padrão floral, mas em tons castanhos. Um acastanhado. Portanto, ele é lindíssimo. É um vestido longo. Ele não chega a arrastar no chão. Fica ali na zona da canela. Um vestido midi, mais ou menos. Tem, para estar aqui em cima, tem estes dois coisinhos. Vocês podem fazer um lacinho, como eu fiz aqui. A parte de trás dele é de elástico. Portanto, ele não tem qualquer tipo de fecho, zíper, para vocês fecharem. Portanto, é só vocês meterem e estão prontas. Mandem vir também o tamanho L. Fica perfeito. Lá está o bom deste género de vestidos, que tem as alças assim. É que vocês podem regular, porque aqui a pessoa faz aquela coisa do open box. Mas, como eu já recebi as coisas há muito tempo, eu já usei, não é? E quando eu usei esse vestido, já tive muitas energias. Portanto, é um vestido mesmo que assenta muito bem no corpo. E eu recomendo vocês agarrarem, porque ele realmente é muito bonito. Tem aqui mais uma opção. Ele também tem uma fenda aqui na parte de baixo. E este foi o meu favorito, devo confessar. Mais um calçado que eu mandei vir. Mandei vir dois. Ele vem assim dentro da... É um sapatinho, não é? Arrumadinho. Ele veio dentro da sua caixinha, bem embaladinho. Vou tirar aqui como é que eles vêm. Também muito bem embalados, protegidos nesses saquinhos assim. Ele é assim, um bocadinho mais bicuidinho na parte da frente. Também em beige, porque lá está. Não dispenso em beige. Fica bem com tudo. Vocês podem utilizá-lo em diversas ocasiões. E com diversas roupas. Vocês podem usar isso com um vestido. Fica uma coisa assim mais formal. Podem utilizá-lo com uma... Com um calção, uma t-shirt, crocar. Fica um estilo assim mais arrumadinho. Podem também utilizá-lo com uma wide leg. Para ficar um pouco mais estiloso. Quebrar ali um pouquinho a coisa. Portanto, é um estilo de calçado que eu não tenha. Ele é baixinho, como vocês podem ver. Extremamente confortável. Ainda não saí com ele. Mas já andei aqui por casa para ver se me servia. Mandei vir no tamanho 37. E ele ficou-me perfeitinho. Vocês lá estão. Também podem ajustar aqui. E eu amei. Amei demais este sapatinho. Porque eu acho que me vai servir para várias ocasiões. E eu estou desejosa de os usar. A seguir, tenho aqui mais uma bolsa. E esta aqui ganhou o meu coração a vocês. Porque ela é... Vocês não têm noção da beleza desta menina. Que vocês estão vendo aqui. Vocês olhem só a estrutura desta bolsa. Não. Vocês não estão entendendo. Ela é lindíssima. Muito bem acabada. Tem estas conchas aqui na parte da frente. Muito verão. A parte da pega dela é bem estruturada. Ela não amassa. É uma bolsa assim mais... Mediona, vá. Que fica bem com qualquer... Ou seja, nem conseguem ver. Mas agora para o verão, vocês... É um must have. Parece que ela não tem qualquer tipo de fecho, de proteção. Para ninguém roubar as vossas coisinhas. Mas ela tem. Ela é aquele estilo tipo saco. Sabe? Ela tem esta forra aqui. Que vocês colocam os vossos pertences aqui dentro. E depois fecham como se fosse um saquinho de pão. Estão a ver? Acho a coisa mais fofa. Ela fica assim. E vocês, claro, podem meter para dentro. E ela fica protegida aqui. E vocês podem sair assim de forma mais segura. Com os vossos pertences aqui dentro. Porque não vão sair. Não vão cair. Não vão nada. Gente. Linda. 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 De todas as peças que eu pedi. Esta tenho a dizer-vos que foi a minha favorita. Depois o vestido. Depois o sapato que eu acabei de vos mostrar. Mas, é sério. Agarrem esta menina aqui. Porque ela é simplesmente perfeita. Depois, gente. Claro. Para compor aqui os looks. Eu mandei vir dois acessórios. Dois colares. Que eu já já vou mostrar-vos a vocês. Eles vêm assim. Bem acondicionados. Dentro deste saquinho aqui. Quando vocês retiram. Vêm mais estes dois. Aqui. Protegidos. Este é em forma de decoração. Tem este género de feixe. Que vocês encaixam aqui dentro. E fica assim, gente. Lindíssimo. Eu até podia compor aqui com este que eu já tenho. Fica lindíssimo. Ele é um colar um bocadinho mais compridinho. Vem mais ou menos aqui para esta altura. Também muito bonitinho. Em tons de dourados. E depois o coração tem como se fosse uma perla. Uma perlazinha dentro. Também em forma de decoração. Gente, lindíssimo. Amei este aqui. O outro que eu também pedi. Vem de igual forma. Também dentro aqui deste saquinho. Quando vocês abrem. Ele vem dentro de mais dois saquinhos. Este aqui é um combinado. Vem aqui esta parte. E depois vem o outro. Dentro do outro saquinho. Este é como se fosse... Eu não sei se vocês conhecem essa marca. Que é conhecida por ter este padrão assim de florezinha. Bem conhecida. Este aqui é um pouquinho mais curtinho. Como eu disse. Ele tem os dois. Ele fica um pouquinho mais ajustado ao pescoço. Lindíssimo também. Vocês olhem só para isto. Não é lindo. Eu até também podia combinar com este que eu já tenho. Que ele ficava assim. Lindo, lindo, lindo. E pronto. Estas foram as minhas escolhas na TAM. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Digam-me aqui nos comentários. Qual foi a vossa peça favorita. Qual é aquela que vocês usariam. De todas as que eu utilizei aqui. Não se esqueçam também que nós temos um código. Que é este que vocês estão vendo aqui. Quando fizerem as vossas compras. Apliquem lá este códigozinho. Vou deixar também na descrição aqui. Deste vídeo. Todos os links, mais uma vez, vão estar. De todas as peças que eu vos mostrei. Vão estar também aqui na descrição. É vocês clicarem lá. Verem por aí. Vou tentar colocar-vos por ordem. Como eu fui mostrando aqui no vídeo. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o gosto. Subscrever o canal. E a gente vê-se no próximo vídeo. Mil beijinhos. Sejam felizes. E tchau, tchau.